Tranquilidade que não é meio, quem velho é o Odegar, já limpou, vai fazer na trave, Centurion Fala galerinha do Youtube, beleza? Você está no Gamer Pro E voltamos aqui com o nosso modo carreira no FIFA 16, jogando com o São Paulo depois de bastante tempo Então vamos que vamos aqui para o próximo jogo E já tenho escalado aqui, Alex, David Braz, Lucão, Abner, Bufarini Temos o Aroca, Daniel, Valdívia, Adama, Neymar e Pericão, galera Nosso próximo jogo vai ser contra o Santos Então vamos que vamos para cima deles Lembrando você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever Todo dia tem vídeo de FIFA, tem vídeo de PES, tem Battlefield, tem Battlefront e outros games, galera Então se inscreva para ficar ligado E lá vamos nós, joguinho com chuva para cima do Santos E lá vem o São Paulo já com o Aroca, galera Vamos lá, hein, Aroca Aroca já tocou para a Dama E acreditou, foi para cima do Chiquinho, mas não conseguiu passar, hein, galerinha Aí com um pouco de experiência E lá vem o Daniel, cara, bora, Daniel Dá uma esticada, Daniel Dá uma esticada, vai fazer o cruzamento para o Perica E para fora Está bem marcado, sabe o que eu falei? David Braz vacilou ali, foi driblado duas vezes Agora a zaga abriu Vamos tomar o gol, meu Deus, na trave Neymar ali, evita ali o gol, carreira, cara E lá vem trazendo o São Paulo com o Neto Berola Já deixou aqui para o Martins, Gabriel, Georgesen Georgesen, acho que é isso, cara E lá vem, Valdir vem, velho Já tocou Perica vai trazendo Nossa, o Erle consegue ali tomar a bola do Perica novamente E Geovânio vem com a bola e já acabou o primeiro tempo, em visão Acabou, em visão Vamos tentar segurar aqui a estamina dos jogadores, né, cara Neto Berola, tem velocidade, foi derrubado pelo Bufarini Falta, galerinha Falta Tira a zaga, tira a zaga, Lucão, hein, cara Sempre Lucão Leonardo, com a bola Aí a gente sai, pegar a bola, os caras acabam o jogo, velho Ou então até o Santos fazer o gol E aí ele para, né, olha aí Olha isso, olha isso, olha isso Valdívia, não Acabou o Neyuk, hein, velho Abner Tenta com o Neymar novamente ali Neymar vai conseguir pegar agora Pegou Tentou driblar Não deu certo A bola voltou com ele Agora vai Neymar chutou Defende o goleiro Wanderlei Já veio o São Paulo Cruzou a dama Nossa, a bola volta com a dama Ele sai para esse canteio ali Todo mundo cansado, cara Vamos lá, Abner No primeiro pau Para o Valdívia ali Isso aí, novamente, esse canteio Vamos cobrar um pouquinho mais forte lá na Niuca, hein, cara Olha lá o Pericão Cansado Cansado o Neymar Cansado No primeiro pau mesmo, velho E é outro Isso, tentei Vamos mexer, cara Já não dá mais, galera Já não dá mais Para aguentar, meu Valdívia vai dar lugar para Odegar Niang vai entrar no lugar do Pericão, galera Grande Centurion aí Meu Deus Vai entrar no lugar do Neymar E o Adão está sangrando ali Está o nosso time inteiro sangrando, cara Próximo jogo E provavelmente o jogo Elenco misto, né, cara Porque A gente vai matar nossos jogadores Vamos lá, Abner Cruzou a bola certinha, Abner Ele teve vários Esses vários escanteios Não fez nada, cara Vamos lá, Niang, hein Cobrando lateral Grande Niang Para o Bufarinho aqui, cara Vamos lá, hein Vamos trabalhar a bola Daniel Tranquilidade Aqui na meio Quem vai é Odegar Já limpou Vai fazer Na trave Centurion Vai fazer Gol Do São Paulo Centurion Ali na jogada do Odegar, galera Quem entrou agora O dedo do técnico Valeu muito Olha a limpada do Odegar Bela limpada, cara Belo chute E contou com o azar A bola bateu na trave Mas a bola voltou ali, cara Nos pés do Centurion Que não perdoou É 1x0 para o São Paulo Olha o zagueirão Todo torto ali, cara Tentando tirar a bola Não arrumou nada E vamos aqui Para o estilo Tite Vamos colocar nosso time Na defensiva 70 minutos É isso aí, galera A gente quer os 3 pontos Não importa se For até gol de mão, cara Gol de mão Impedido Olha os 50 minutos Do segundo tempo Não tem preço, né, cara Vamos lá, hein Nossa Tira daí, zaga David Braz Sai com o Lucão ali Na loucura Meu Deus O Centurion Já abriu aqui embaixo Para o Daniel Já viu aqui em cima É o Niang, cara É o Niang Tinha esquecido do Niang Bela limpada, Niang Limpa o segundo Niang Niang morreu ali, cara Cansou Fez o corte Para o lado errado Talvez, né Saleu a intenção Vamos lá, hein Nossa O Martins, cara Será que é aquele mesmo Das antigas Aí no Santos É Modo carreira Movimenta, galera Movimenta mesmo E as escalações Começam a ficar Malucas Você vê jogadores Estranhos em times De todos os países Principalmente agora Brasileiro aqui, né Vamos lá O Degar Não, o Degar Era ir do seu lado Para o Daniel, cara Ali o Adama Não vai arrumar nada Adama está morto, velho Ai, a Dama Não aguenta correr, cara Daniel Tenta correr também Não vai conseguir chegar ali No Marquinhos Gabriel Que já tocou Para o Lucas Lima É perigoso, galera É perigoso No cão, hein Tirou com a bundinha E mandou Para o escanteio E vamos lá, hein Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, hein Não Defende, Alex Muralha Tira, Degar Tira Gol Do Santos Galera Que droga Ali aquele zagueirão A dele Se fez o gol Cara É o Leonardo Meu Deus do céu Que gol Chorado A bola Não perdoa, galera Não perdoa O erro Não perdoa O Degar ali Tinha que ter rasgado Cara Tirou ali Nos pés do zagueirão Dos caras Que não perdoou E está aí, hein O gol do Leonardo Primeiro gol dele Na liga, hein O Degar, cara Agora nós vamos ter que ir Na loucura aqui Tentar ir para cima Porque o empate Não é bom Melhor do que a derrota Mas A gente precisa de pontos Precisamos pontuar Pontoar, cara Lucão, velho Veio aqui Não arrumou nada David Braz Quase fura O Degar Já saiu jogando com o Daniel Que perde a bola Aroca Vamos, Aroca Vamos, Aroca Está subindo aqui, cara Até que enfim É o Centurion Está descansado Entrou agora no segundo tempo O Martins não vai aguentar, cara Vai, Centurion Não, não, não Não era esse corte Era o outro corte, cara Que tinha que ter dado E agora, hein E agora, hein O Niang está muito louco ali, cara Vamos mandar lá na cabeça do Niang, hein Nossa, que diferença, cara Vem para o Lucão A trave Lucão de novo Vai, Lucão Ah, Lucão Vai, Lucão Faz o gol, cara E vai acabar, galerinha Três minutos aí Pode ser a última chance Centurion Vem trazendo Já viu ali Pedindo É o Odegar É o gol covarde Uau, Odegar está impedindo Está impedindo, Odegar Que é isso, cara Devia ter prosseguido Com o Centurion, velho Vamos lá Ainda temos uma chance? Não, Juiz Acaba o jogo E não foi legal Para a gente, hein, galera O resultado Um a um aí Em casa Não foi muito bom, cara A lista Inter Empatou, pelo menos, né Inter e Cruzeiro Não vão abrir tanto, mas Os outros clubes Os outros clubes Devem ter dado Uma avançada, galera E aqui está, galera O que vocês queriam, hein Nós pegamos aqui O time da Rússia Nosso próximo jogo E vai ser comandando A Rússia Para tentar se classificar Para a Copa do Mundo, velho É, olha lá E olha que está Nosso grupo aí Hungria Dinamarca E França, cara Só fera, hein, mano Só fera, cara Vamos colocar Rapaziada Para treinar aqui Vamos colocar O nosso querido Nyang, né Vamos colocar aqui No Rard Vamos colocar o Pericão Pericão Da massa O Grande Pericão Aqui no Ninguém Por enquanto Vamos ver aqui O Degar, né Precisa melhorar muito O Degar E aqui Vamos ver aqui No Cão, né No Cão aqui Também Vamos colocar aqui Nosso goleiro Figueira, velho Para dar uma evoluída Simular todos aí Porque não temos tempo, galera Vamos para o próximo jogo Esse aí O Pericão Foi bem pra caramba Ali O Degar também foi bem Beleza O que importa é isso Vamos lá, hein, galera Próximo jogo aí Nossa, o Figueira ali Não quis o nosso contrato Nem o Jordan Nem o Reinaldo Nem o João Paulo Nem o Chumaceiro Nem o David Braz Só o Edson Silva Que está em fim de carreira Aceitou O nosso contrato aí Estender o contrato, hein, galera Não é contrato de Tal É só para estender mesmo Aqui, ó Nós vamos ver aqui Gabriel Breno Pericão também Não aceitou Ninguém quer Todo mundo quer ganhar bem, hein, galera Vamos lá, hein, cara Próximo jogo aí Nosso próximo jogo Válido pela Eliminatórias Né, galera É o Gerson, cara Ele quer ser transferido De qualquer maneira aí E o Adama também Está desapontado Por termos oferecer De pouco para eles, né Então vamos jogar aqui A Rússia, né Vamos jogar contra A Romênia, galera Eu vou colocar aqui, ó Para fixar aí, né, mano Não tem muita coisa Que arrumar no time da Rússia E olha que relaxa aí, cara Nem o uniforme dos caras Não é Licenciado E eu não vou falar no nome Dos caras aqui da Rússia, não, meu Pelo amor de Deus Olha aí, ó Akin Fever Beretuski Kombovski Meu Deus Diumba Satov Samedov Mamaev É triste, galera É triste, cara Meu Deus Eu não sei falar português Imagina o russo, né E é isso aí, galerinha Romênia e Rússia É o nosso próximo desafio Nós somos a Rússia, hein, galera Somos o time aí Vermelho, né Na verdade não é vermelho Mas vamos que vamos aí Se tentar a classificação Para a Copa do Mundo, hein Aí está o time da Romênia Vamos para cima dos romenos, hein O hino da Romênia Vamos cortar aqui E vamos para o jogo E começa, galera Vamos lá, hein É o Beret que está com a bola, galera Vamos zoar aqui, né Vamos colocar apelidos Os jogadores da Rússia, cara Porque Aceitei o da Rússia E por quê? Porque ninguém queria me contratar Colômbia, Equador Daí veio o da Rússia Aceitei, galera Porque tem Eurocopa, né, cara Tem... É Aí tem a classificação aí Uma visibilidade bem melhor, né Então vamos lá O Mamaev, cara Mamaev Vamos lá para cima da Romênia Contudo, eu não conheço direito Esses jogadores Conheço ninguém Mas o Satov vem trazendo Vai chutar Mateu O Tatarussano Ali defende, galera É complicado E os caras vêm trazendo aqui A seleção deles Parece ser um pouquinho melhor Que a nossa, hein, cara Nossa Estão deixando a gente na roda aqui Mas vamos lá Não Tira Vai, goleiro Meu Deus Meu Deus Não conseguimos tomar a bola Agora sim O Deni Deni sove, velho O Denilson É o Denilson dos caras, velho E já vem passando dois lá em cima É o Mamaev trazendo Vai chutar de longe Não teve nem endereço, cara Nem no gol, bicho Focou para correr Mas já temos dois aqui na sobra Ih, já passou Ih, ferrou agora, galera E o goleiro Defende Meu Deus do céu Pensei que o cara ia tentar algum covarde Ele não quis fazer isso Já está jogando no São Paulo Disputando a... Vaga na Copa Ficaria bem mais fácil Mas vamos lá Vamos acreditar nos caras, velho É o Mamaev É o que temos, velho É o que temos, velho Samedov Vai, Samedov Coloca para correr Ele não consegue É o Radu, cara Esse cara é bom, velho Esse cara é bom, velho Esse aí é muito bom Não deu, não deu, não deu E acabou, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Fiquem com Deus E até a próxima gameplay de FIFA 16 Aqui no GamePro E até a próxima